Estampado na caranga E aí jogadão, tu faz o que pai? Selecione um agente Meu amigo Quase não, tava tudo sob controle Cadê a playlist Zé? Dá ideia Mano, eu tô sem playlist montada Mas eu sempre falo pro chat umas ou outras Se dá pra colocar na playlist Eles tem peças aproveitáveis Implantes, preciso deles Ai mano, você tá do melhor deles aqui, Jay Com certeza Estampado na cara Mano, agora que eu parei pensar Essa música aí fez uma conexão de RJ e ACP na música Tem meio e tem B Smocou aqui, a gente vai passar meio Caralho, criador de Dragon Ball morreu Passou, passou, tá bem Tô recorando pra você ter Pesquisa esse jogo no YouTube Miltiz... Ai, acertei o maluco, mas não acertei o tiro Meu Deus Caralho Isso é um gigante Poxi O que que eu tava fazendo aqui do nada? Tem que te dar um cheiro Chegou agora? Tudo certo lá? Cara, a imagem tá saindo bem Tava onde, velho? Tava meio susto do caralho Pô, velho Tava meio susto da porra Tava meio susto da porra Tava meio susto da porra Nem me peguei pizza aqui Achei que isso ia dar pra ver Não tá Tchau, gente Passei só pra dar um cheiro Não, tipo Tinha uma avançada aqui na frente Eu achei que não tinha ninguém aqui, tá ligado? Mas deve ter dado a volta Eu tenho que ir já Nossa, hoje eu acordei, eu nem te vi Já fomos embora gravar Foi tudo tão estranho O que é, irmão? É, ei Porque eu tava na sua casa Acordei com seu pai Mentira Mas é porque você tá me dançando, né? Você... Malotovar aqui Foi virado fazer as coisas, ué Isso eu tenho Ai, gente, a carinha do Kido Tem rampa, tá? Você não vai live Muitos aqui Tô virando Engolindo bomb Engolindo bomb Ai, estiloso Bota neles É porque eu tava vendo o game Ah, então Tchau Vai com Deus, meu amor Vai dormir já? Que hora você acordou hoje? Um às onze e pouco Ah, acordei dez e ia dar onze já Tá bom Chama Vai mesmo Me deixa sozinho no mundo Acho que eles vão ver agora Vou assaltar daqui em casa É, é improvável, mano Já, deixa eu acessar o live de mesa Não é possível Vou forçar mesmo Tinha meio aí Cuidado aí Tem meio, tem meio No cor Rapaz, o pau tá quebrando aqui, eu acho Ai, rushou, rushou, rushou Tem aqui dentro Um aqui, um aqui dentro, tá? Ah, desce aqui pra você ver se eu não vou te sapecar de bala 55, mas o cara curou, tá? 88 no brinco Que tp do caralho Como que ele fez isso? Pô, mano, ali eu não podia ter morrido, véi Ah, tem céu, tem céu Ah, fiz barulho bem na hora, véi Isso aí é bom Caralho, os dois fechou, tá bom Com as motos quebradas Ô, Tonzeira, amanhã a gente joga então, mano Sempre o problema, você tá de boa amanhã? Como é que você tá? Como que tá seu planejamento para o dia de amanhã? Minha beleza não tá muito boa, não Só a gente jogar de boa que é nosso Grita abaixo, grita abaixo Vou fazer só um primeiro pick aqui Só pra vocês verem como que é um pick muito forte Com platina, tá? É aí, rapaziada Peguei um, peguei um, rushou no ar Tem mais Fraquíssimo esse É mais Eu escutei céu aqui Entra bomb Plantando já E vem meio, tá? Spike plantada Tira o certeiro Hoje é live Tá bom L Ou não L, L Pega o arv aqui, alguém? Deixa eu defusar, deixa eu defusar Vou pegar, tá? Vou pegar Vou pegar Vou pegar Quem? Quem quer? Deixa eu, sef, deixa eu Tô mais perto, mano Tira o que eu Desarmar Tu é platina ou ferro? É porque em live eu começo mal, mas depois eu vou ficando bom Quer ver? Vou começar a jogar mais sério agora Vou jogar recuado Jogar no modo mais sério possível agora Começa mal e no fim parece estar no começo Tem B, provavelmente meio também Pode ir lá, irmão Tem meio pra caralho Tem fobia? Não, não É, tá esbocado Tem a câmera Qualquer coisa eu abro aqui Nada, nada garage Nada garage Tô meado, tô meado Recuí, recuí Recuí, recuí Garage tá safe Vai ser A, eles não entram bem não Tem A aqui Peguei aqui o Joy Spike aqui Cruzar mira aqui, peraí Ah, tem meio Mais ou meio, eu acho Tô escutando barulho Tem mais ou meio, tem mais ou meio É isso mesmo A gente mexiu, tá? Pode ter passado Pode ter passado o corda, tá? Cuidado aí Cuidado o corda aí Bristone tá pra céu Ok, volta Os dois, os dois, os dois Tudo do céu Olha minha faca que foda Morra Mais céu Mais um só Pegou Pegou Os caras nem Não, os caras nem Fá, mano Parece que meu microfone Tá desligado Deixa eu tentar abrir mira aqui Pra ver se meu Comeu, comeu o CT DG, vai ter que vir Boa, boa, boa Não, eu poderia estar chamando Granada expansiva Chamando o robô Analisei a estratégia deles Não, eu podia ter voltado o Alarmobô Pra não ter economizado Ontem tava jogando bem demais Ô, Rayane, mas olha só 4x1, né? Vou começar a jogar bem agora De novo Só pra você ver como é que é a gameplay Quando eu tô jogando muito bem Vai ficar espantada, mano Instalando o Alarmobô Chamando o robô Instalando o Alarmobô Acho que vai ser B agora, viu, velho B... ruxado, tu disse? Aham Tem... tem meio, tá? Tem meio Nada, mano B? Sobrou o lobo Vou te dar coisa B Lobô Tem meio, tem meio Muito, muito, muito Treito, ó No mínimo Meado, boa ULT do brinco do Anicel Dois, dois garagens Ah, guys, tomei, mano Tem gar... Último jogador vivo Ai, caralho Rushou meio, velho Caralho, na hora que eu ia falar que passou no... Ainda tentei flicar Valeu Ô, alguém tem esse Vandal 9 aí, velho? Eu não tenho, não Beleza Acho que é do outro timeira, né, mano? Não sei E aí, champions Não é possível, velho Rodou o mapa todo pra... Então, mãe, aí que tal Achei que os caras viraram Os caras continuam aí O cara é louco, velho Tem meio e tem bem É uma vez Entendo bem É meia Cuidado Cuidado Chamando, chamando o robô Eu sou em você Time que ela ativou de novo essa parada Ah, eu tomei Fui bangada Vem aqui no fundo, tá? Boa sorte, garagem 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 Garagem, garagem Vai, vai, vai Nossa É meu bad Peguei mal Caralho A porra da ganhar Nem tava na bomba, velho Como assim? Eu cuido da retaguarda Só que, tipo Lá da frente Meu Deus, joga na minha Eu to um barra foda-se Onde é, rapaz? Eu não tenho dinheiro, não La 겁 ordem Putz gore Que forward Não se mete comigo Minha câmera foi destruída O que é que eu fui tirar essa parada? Tem aqui, tem aqui Aí É Deu maluco Granada Peguei Alarma voa ao ataque Ó Ali Recarregando Corrindo a porta Vá vai chá Encontrei Tem a, tem a, tem a Nada expansiva Tem a rapaziada Tá no ar entrando, entrando, entrando É Plata no ar Ele tava atrasado, viu Ele tava atrasado Acertei Ah Isso Ah Esse D6 Tem dia que é noite não, hoje é dia Vai ver como é que tá a play Ok services Ultimo, jogador Clique. Clique Nascer Nossa, valeu 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 Ai, Fenix me bangou trucs PC Hoje não é seu dia É Calma Começando ainda. Já te olhou meio, por gentileza? Se tiver aí, avisa que eu subo o céu, que eu te ajudo. 2,5. Vamos ficar lá. Eu saí, 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 que vem medo. Ai, puta merda, na hora que eu saí. Sem na Killjoy, véi. Um tiro. Meu Deus. O da mira, será, véi? Pra começar, assim, tem que dar uma aquecida com uma mira diferente. Tem hora que te matam e tem hora que você morre. Tá foda. Agora eu vou fazer uma play mais recuada. O jogo é mais consistente que fala, né, mano? O céu ali, eu vou deixar guivado, que se foda o céu. Vou deixar ali, esse aqui. Esse aqui aqui, quer dizer? Esse aqui aqui, ó. Tem aqui. Tô dando em meio. Tem aqui pro meio também. A Jett e Fenix tava, é, garagem. Nada a céu ainda, ô, tipo, nada a garagem. HHS, varado aí, recuí. Olha aí. Vai passar a manduta. É, virando ar, virando ar. Vou virar pelo CT aqui. Vou virar pelo CT aqui. Tá vendo? É só jogar recuado. Mas o cara quer ficar jogando avançado, vai tomar mesmo. Ah, oito de vida, mano. Ah, rampa, rampa, rampa. Oi, cê tem, cê tem sete. Poxa, calma. Oito de sessenta e sete. O cara tomou cura, né? Pô, esse é o andar muito style, velho. O mapa é reto. O mapa é reto. Só é feia, né? Mas ela é style. Pô, a faca dela parece a espada do Kratos, mano. É, mano, a lâmina do caos. Cara, o Kratos tem muita gente que é fã, né, velho. Vocês acreditam que nessas linhas de game, assim, God of War é top 1, tipo assim, que os malucos tem uns personagens e todo mundo fala, mano, esse cara é foda. Mano, vai subir o céu, né? Tá, aqui vem meio, bloco. Boa, 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 ult. Boa, Walter. Hoje tem céu aí, rapaziada. Fica ligado. Vou virar... Ah, já. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Tem mais... Relaxa, relaxa. Tem um pro real. O último jogador aqui. Spike plantada. Encalando alarma, óbô. Eu sabia que vocês estavam ali, velho, isso que é foda. Nossa, 2 barra 9, mano. Mas também eles não vieram na minha, né? Ó, tem skin de Spectre aí? Como não? Foram na minha, não. Só nas quatro primeiras. Opa. Meio IB. Não tô cruzado. Olha lá, não vai nem mim, velho. I-C-69. Spike aqui, vem, 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 vem. Spike lá, Spike lá. Pelo amor de Deus, o Sky tá aí. Tá dentro do... Pô, valeu. Muito da base, velho. Passou bom o Sky, tá melhor que no time não dá não, pô. Acho que está até ela. Minha hambúrguer, velho. Bom, hein. Troca de lados. Anotem suas observações e vamos tentar de novo. Recaixamos. E aí Pra que puxar a vaca, mano? Ali eu matei um e eu ia avançar pra pegar a rotação dos caras aqui. Porque os caras estavam na garagem, meio e um lurker A, que era aqui o Joy. Este é o meu trabalho. Uhum, uhum, uhum. Tô ali com você, amor. Hum. Sem, sem gás. Valeu, valeu. O Brin tá muito miado, tá em céu, velho. Ó, daí pai é benda, não. Tá. Joy tá b... Tá. Clicai no bomb. Clicai no bomb, clicai no bomb. Spike no chão, ah, resta um inimigo. Sombra, clicai no chão. Restam 30 segundos. Sombra, clicai no bomb. Boa. 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 Cobertura, Camilo. Cobertura, Camilo. Cobertura, Camilo. Cobertura, Camilo. Leão de eco Eu vou te encontrar Opa Muito viado ele Ah 38 70 na Sky Bomb Opa pai Tá no L Tá um tiro Tá no L 21 velho Deu na cara Boa 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 Eeeh, Fênix Ha, tô indo aqui Vai lá, joga lá na... Que rotating, hein, pai Ela tava lá, pega aí Pai, pelo meio, tá? Pelo meio Vem, vem pra mira, pra mira A mira aqui, vem Uh, urra Já uma te zona I me dá um segaru Preciso arrumar o mercado Preciso disso Cara, bora manter, bora manter, bora manter, cê tá dando certo. É bom eles pegarem o céu sempre que os caras estão entregando. Eles podem rushar aqui no comecinho, toma cuidado aí. Fechou, eu vou subir gelo então não. Bizarro. Aí, viu? Carreio. Ah, OP. Cês, cinquenta e seis. Segura um pouco, segura um pouco. Eu tenho câmera aqui já. Então bota ela pra funcionar aí meu amigo. Que isso? Tá bom, tá bom, tá bom. Se quiser agora, mano, antes da gente começar eu posso tacar uma câmera lá, mano, pra gente limpar. Mano, já eu acho que beleza. Que joinha, quer tentar pegar essa orb aqui pra lutar? Cara, quero, quero. Hoje dá pra um, vou deixar a pior costas. Não queria não, mas agora eu quero um. Não vou cobrir. Fica aberto ali, daqui pra cá. Tá, vou matar esse primeiro cara aqui, ó. Deixei, Spike. Casse, pode. Recarrega. Deixei, Spike. Deixei, Spike. Casse, pode. Recarrega. Não tem. Ah, era, macho. Recarrega. Recarrega. Vou passar o tachalo no espaço. Que isso? 120, 120, 120. Vai, vai. Vai, vai. Vai virar, vai virar. Vai, vai virar. Ah, fui pegar o negócio que me fudir. Trolei, trolei. Inimigo abatido, ult. Recarrega. o garagem 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 e aí 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 o cara falou garagem ninguém ouviu a gente é assim velho é nosso jeitinho já vou voltar com a minha amiga que agora já tô confiante que se os caras vim tentar baixar a luz em galera alguém tem algum problema com isso hoje eu não tava com essa luz ligada aqui hoje não que quem me falou cadê você o que é pegar alguém no meio sombras a op cara porque ele passa cá a op sendo que a gente escutou A morte é finalizada. Vai de hoje em céu, hoje em céu, calma aí. Spike caiu. Não pega esse T4, porra. Vai de, vai de, vai de, vai de. Tô com a Spike. Os caras já tão virando já. Relaxa, que eu não tenho câmera ainda. Bota a velocidade aí pra mim. Vai implantada. Ela tá de OP, mano. Rapaz, eu vou querer guardar ainda, sabe porra? Relaxa, gente. Não precisa abrir ainda, que eu tenho câmera. Peraí. Tenta bala. Aham, relaxa. Vai guardar. Você acha que eu vou deixar você guardar? Não. Acho que ele vai guardar, hein, mano. Bem difícil. Tô lá com o QJ. A QJ guardou. Guardou suave. Ficou fora. Ué, o cara jogou a OP fora. Ué, o cara jogou a OP fora. O cara é doente pra caralho, velho. Consegue fazer uma pra mim aí, Josh? Obrigado. Nossa. Ué. Ué. Ah, despois que... Ele já tava sentindo, né, mano? É aquilo. Quando o cara já tá sentindo que vai acontecer... bongar em isso aqui mano, pegar um cara agonçado, bora reis, vou pegar meio aqui, isso aqui não é motivo pra ninguém frear não irmão, só se você jogar uns dois desse aí, oxi, ah, pelo amor de deus, vai morrer, eu nem vou, pode ir, tem que matar esse cara velho, 68, vem, 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 tá indo, já de 68, boa, boa, não bota o b bom, cuidado, pega o dedinho aí em algum lugar, tá aqui, tá, bora pá bora pá, bora pá bora pá, só vira vira, ó tá no real velho, a boa, boa, cê é louco safado, você está jogando na maldade, isso não é pureza, mano, quando eu vi a torrete eu já meti, não é por isso é isso que se os caras vim tentar mexer com ele já não tô negativo mais certo vou fazer um entre bom de que o joy sabe com a op não tem geral boa tem um cara por céu e ai dá uma me tira onde tava 120 no pra Studies post na rampa-rampa vai na frente filha da Por que que ele não plantou? Fênix também. Fênix também sentado. Descubra, Spike. Tem duas Smokes. Poxa, mas que... E eu pensaria que você iria fazer isso também. Mano, eu senti já O Cypher perdeu o clutch Vocês tem que confiar mais no Cypher, mano Tem que confiar mais no Cypher Que jogão, time Parabéns Porque pra mim, na minha cabeça, aquela jogada que ele fez ali foi facilmente lido como livro, tá ligado? Mas eu acho que o Fênix tava nervoso Não vacila Cobertura acabou Na moral, você morreu Alguém voar Nossa, passou, mano Tava só esperando o ruim cara de lunático quebrada estão quebrados vou acabar com o que eu tô confiando a cara fazer uma pra você mesmo não pode mesmo pra mim faz aí homem mas aí não não tem dinheiro pede que eu já comprou mano vou matar essa aqui o joi aqui velho Vai ficar aqui. Vai ficar lá. Tá cajala. Poxa. Não tô doido. Tô doido. Cê tem um. Tem um. Tem que. Tem que CT. Eu tenho uns olhando pro céu. Não olha pro céu, não olha pro céu, não olha pro céu, não olha pro céu não, eu tô de câmera no céu, fica relaxado, ó tá fechei A não ser que ele bangue eu aqui, mano, se ele fica olhando pra mim aqui, isso Gostaram né? Porra, perder x, não tá saindo de olho ali, pelo amor de Deus, pessoal Pelo amor de Deus, pessoal E o Platina 2 não vai vir nunca